No dia 19 de setembro realizou-se a 8ª edição do Tri-Challenge de Águeda. Cerca de 50 duplas foram desafiadas a percorrer 38 km de BTT, 7 de canoagem e ainda 16 km de corrida trail, à descoberta da natureza pelas terras de Águeda. A sensação foi sempre aquele espírito competitivo, a prova é dura, pronto, já ganhei três vezes aqui, o meu colega não, pronto, e queria também ajudá-lo e ele ajudou-me a mim e foi bom. Era uma prova que já vinha também há alguns anos e é sempre bom vencer, ainda mais aqui em casa, pronto, foi bom. Foi bom vencer, o percurso estava a 5 estrelas, era extremamente duro o percurso, muito giro, mas muito duro e foi levarmos certinho até ao fim para conseguirmos ganhar, mas acho que correu bem. Eu também gostei muito do percurso e é sempre bom encarar a Águeda, nós também, para além do Tri-Challenge já tínhamos feito uma vez, mas não em equipas, mas não em equipas e também costumamos fazer o B150 e nós gostamos muito dessa organização. É sempre muito duro, o BTT e o trail principalmente, apesar da chuva e o terreno um bocadinho pesado, mas foi fantástico. Como sempre, para alguns atletas o Covid foi mau porque deixámos de ter a parte competitiva, mas para alguns se calhar foi mais tempo para treinar, mais disponibilidade. Há que dar os parabéns à organização, a nível de entradas, de lá dentro, mesmo dentro das boxes, até às partidas, as chegadas tiveram que ser diferentes e temos que nos adaptar. O Tri-Challenge realizou-se em condições muito especiais, para além de todo desafio que é para os atletas, também foi para a organização, com o Covid, com todas as restrições. O geral correu muito bem e conseguimos ter hoje aqui uma prova de grau zero, ou seja, tentámos, como disse o Sérgio Varela, enquadrar dentro das normas, dentro do regulamento, deu-nos muito trabalho e deu-nos um grande prazer, em 2020, conseguimos ser uma das poucas organizações, estar no município de Águeda com uma prova desta envergadura. Muito bom para nós e para os atletas. Obrigado.